O jovem, identificado como Vítor Hugo Souza Oliveira, acabou morrendo após cair dentro de uma represa lá no município de Santa Luzia do Oeste. O fato aconteceu, de acordo com as informações, na linha 188. E ainda, conforme os relatos, o jovem é sobrinho do prefeito de Santa Luzia do Oeste, distante 20 quilômetros aqui do município de Rolim de Moura. De acordo com as informações e testemunhas, o jovem estava montado em um cavalo. O animal acabou se assustando e saiu em disparada. E com isso, o jovem acabou se descontrolando e sofrendo uma queda dentro da represa. O rapaz chegou a ser socorrido até o Hospital Municipal de Santa Luzia, mas acabou vindo a óbito. Acredita-se que o mesmo tenha morrido afogado. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.